Olá, pessoal! Eu sou a Lídia, aqui do Novelo Rosa, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Hoje, gente, olha só a aula que eu preparei para vocês. Mini bags, né? Mini carteiras de mão, como vocês queiram chamar. Desenvolvi essa pequena bolsinha aqui, pequena carteirinha de mão, que ela pode ser usada de várias formas. E fiz esse detalhe aqui, olha, super legal, que você pode colocar o dedo assim, olha só, dar um estilo aí a mais na sua mini bag, mini bolsa, ou mini carteira, como queira chamar, com esse detalhe dessa etiqueta super brilhosa, glamurosa, dourada. Olha só que lindo, gente! Essas etiquetas, como todas as etiquetas aqui que nós usamos em nossas peças, são dos nossos parceiros da Corite Lazy. Vou deixar o contato deles aí, se vocês quiserem também fazer, eles fazem... Nossa, eles desenvolvem a etiqueta que você quiser, entendeu? É mais ou menos assim. Lá eles têm, assim, uma infinidade de possibilidades que vocês podem aí abusar e arrasar nas suas peças. Então, vou deixar o contato deles aqui. Essa daqui eu não tinha usado ainda, mas olha, amei para essa peça. Super combinou com esse detalhe aqui, ó, das cantoneiras. Esse também, essa etiquetinha aqui também foram eles que fizeram, olha só, para você colocar o dedinho aqui, eu coloquei aqui nesse estilo assim. Se você não quiser também, você pode usar de uma outra forma, não tem problema, aí vai do gosto, né? Vou provar para vocês que é muito fácil de fazer essa mini bag. Olha só que lindeza. Aqui, vou explicar para vocês. Coloquei aqueles prendedorezinho que chama colchete de pressão, né? Ó, que você pode prender se tiver maior, melhor ainda, mas olha só como que ela é por dentro, tá? Se você quiser forrar também, pode forrar. Mais para frente vamos ter aulas, né, de forro, de como forrar. Então, assim, quanto a isso, fiquem tranquilos que nós teremos aí. Então, essa daqui é um pink bem pá, cheguei, entendeu? Então, fica bem bonito. E aqui eu fiz um tom de azulzinho mesclado, olha só, esses fios de malha são residuais, tá? Eu usei para fazer as duas mini bag ou mini carteira com fio de malha residual, mas você pode usar no prêmio que fica top, top também. Melhor ainda, né? Eu amei demais, gente, essa azulzinha aqui. Ficou super fecha, olha a etiquetinha como deu um charme total e super combinou com as cantoneiras, né? Aqui também eu coloquei uma etiquetinha, só que eu coloquei uma mais clarinha, ó, nesse tom aqui meio de pele, meio amêndoa. Eu achei muito legal. Também coloquei aqui o colchete de pressão, olha só. Aqui, ó, o espacinho, tá vendo? Se brincar, acaba até um celular aqui dentro. Se você quiser maior também para colocar o celular, porque hoje em dia ninguém viu sem celular, né? Então, você pode também. Mas cabe muita coisa. Então, é isso, é ela que a gente vai fazer hoje, tá? Prepara aí os materiais, já vou passar para vocês. E a lista também vai estar na descrição, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, que façam. Fica muito legal e com certeza eu já vou usar a minha para quando eu for comprar meu pãozinho, quando eu for ali no mercado rapidinho, quando eu quero levar a bolsa grande, já vou levar elas. E faz que tem várias possibilidades de você usar, tá bom? Acompanha a gente aqui também no Instagram, que sempre, eu sempre mostro, faço uns Reels lá das peças novas aqui para o canal. Então, eu já mostro lá. E já vou mostrar também as várias formas que dá para usar também. Não dá para usar só assim, tá bom? Vamos lá para a lista de materiais e para o nosso vídeo. Tesoura, que a gente sempre precisa de uma tesoura. Fita métrica. Agulhas. Aqui tem as 6 e as 7, vai depender aí da espessura do teu fio. Fio de malha. Eu vou estar usando fio de malha residual, que foi o que sobrou ali do kit higiene. Se você não viu ainda esse kit higiene, vou deixar aqui e na descrição desse vídeo vai lá, porque ficou lindo demais, gente. Lindo. Tem várias pessoas fazendo e colocando nas lojas aí para vender. Então, faz o seu também. E é esse fio que eu vou estar usando. A gente usa muito pouco, tá? São gramas que a gente usa. Colchete, ó. Colchete de pressão. Esse aqui meu é de 8,5, 8,5 milímetros. Se você tiver maior, é melhor ainda, porque fica mais fácil. Cantoneiras, para você colocar nos cantinhos e dar aquele charme na sua bolsa. Não é obrigado, tá? Mas se você quiser ficar muito bonitinho. Ó, etiquetas. Essas, como eu falei no início do vídeo, são da Corarte Lazy. São nossos parceiros. Olha isso, gente. É dourada, olha. Fica, dá um show. E eles também fazem colorido. Olha essa rosinha que linda. Gente, vale super a pena, tá? A qualidade é muito boa. Olha só. O material é fantástico. Pode molhar tranquilamente. Não tem problema. Então, vale super a pena, tá? Vou deixar o contato deles aí. Fiz também essas daqui, ó. Que é para fazer a parte do dedo. De colocar assim, ó. Que eu fiz, ó. É só costurar e tá pronto. Linha e agulha de costura normal. E se você não quiser usar com essa forma aqui, ó. Você pode simplesmente pegar uma alcinha de mão e colocar aqui. E ela fica assim, ó. Com a alcinha de mão, ao invés dessa etiquetinha aqui de dedo, tá bom? Então, basicamente, são esses os materiais. Se tiver alguma coisa a mais aí no decorrer do vídeo, eu vou falando. Agora, vamos lá para o passo a passo dessa mini bolsa ou mini carteira. Vamos, então, dar início à nossa peça. Eu vou usar a agulha 6mm. Poderia estar usando a 7mm, poderia. Mas eu quero que os pontos fiquem bem fechadinhos. Então, eu vou usar a 6mm, como eu usei nos outros também, tá bom? Aqui, o fio tá bem maleável. Como ele é um fio de lycra, né? Ele é uma lycra e tem uns trabalhado canelado aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou, né, deixar o ponto bem folgadinho. Porque quando a gente trabalha com malha de lycra, a gente não pode apertar o ponto. Porque senão ela fica toda torta, esgarçada, meia estranha, entendeu? Então, vamos lá. Nós vamos começar a fazer 8 correntinhas iniciais. Igual eu fiz também nas outras bolsinhas, tá bom? Então, deixar uma pontinha aqui, vai vir aqui, ó, fazer tipo um anelzinho, um elo. E colocar o fio que vem do rolo por dentro e puxar. Aqui a gente já fez o nosso nó corrediço ou nó de laçada, né? Ó, ajusta aqui a tensão. E agora nós vamos iniciar colocando 8 correntinhas. Então, aqui, ó, eu laço minha agulha, passo por dentro desse elo, fiz uma correntinha. Laço a minha agulha, passo por dentro, duas correntinhas. Laço minha agulha, passo por dentro, três correntinhas. Vamos continuar assim até dar 8 correntinhas. 8 correntinhas, nós vamos virar aqui o nosso trabalho, ó. Coloca ele de barriga pra cima. Ele tá assim, a correntinha, você gira dessa forma. E aí, ó, em cada bolotinha dessa aqui, em cada argolinha dessa, nós vamos colocar o nosso ponto baixo. Então, eu já venho pegando essa daqui, ó, essa primeira aqui, ó, tá vendo? Já venho aqui, laço a minha agulha, puxo aqui e faço o meu primeiro ponto baixo. Na próxima bolotinha, vou lá, busco meu fio, dou altura, laço de novo, mais outro ponto baixo. Vou lá, busco meu fio, dou altura, laço, mais outro ponto baixo. E vai ficando dessa maneira. Você vai continuar assim até chegar aqui. Chegando aqui, ó, tem essa última bolotinha, você vai pegar ela também, ó. Ela é um pouquinho mais chatinha de pegar, porque ela é a última aqui. E aí, ela fica meia torcidinha. Mas você, ó, levanta da altura e fechou aqui a sua primeira carreira aqui de pontos baixos, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui pra virar. Pra virar, nós vamos colocar aqui mais três pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, dessa forma, vou lá, busco meu fio, dou altura aqui, ó. E eu já conto com esse pontinho aqui, que foi o oitavo, e já venho, coloco mais um e mais um, que seriam três no total dentro desse mesmo pontinho que a gente vai fazer a virada, tá? Aqui não é necessário colocar aqueles cinco pontos, porque a bolsa é pequena, é mini bag, tá? Aí, eu fiz a viradinha aqui, sigo, ó, já escondi aqui essa parte por cima, e daí aqui eu venho fazendo. Em cada correntinha, ó, eu vou colocar um ponto baixo. Eu tô fazendo o meu ponto bem folgado, bem maleável, não tá, não tô apertando, porque não pode, tá? Que se você estiver trabalhando com lacra, fica estranho. Ó, tá vendo? Tô fazendo o meu pontinho bem maleável. Essa parte aqui, que já foi escondida, eu já posso vir aqui e cortar pra não ficar me atrapalhando, corto bem rente. Opa! Aqui, ó. Estou chegando já na última parte. Aqui, vou colocar mais dois pontos, porque já tem um aqui da laçada que a gente deu. E aí, quando a gente subir, já soma com ele, ó. Coloquei o primeiro, vou colocar o segundo, estico aqui a minha laçada, tá vendo? Ó, estiquei a minha laçada, venho nessa correntinha com a agulha de trás pra frente aqui, e a gente vai buscar a nossa laçada lá pra trás. Pegando a laçada aqui, coloco na agulha, já giro a minha agulha pra puxar lá pra trás, ficar mais fácil. Venho aqui, ó, vou buscar o meu fio. Então, ó, eu já vou fazer aqui o quê? Ó, aqui vai ter um aumento, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. Ou eu posso colocar um aqui, outro aqui, outro aqui. O importante é ter três aumentos aqui, pra gente poder fazer a viradinha. Então, aqui eu já vou vir aqui no mesmo lugar, vou fazer dois pontos baixos, que é o meu aumento. No próximo, dois pontos baixos. E quando eu der toda a volta, eu vou terminar com dois pontos baixos, que é pra eu completar o aumento aqui. Seguindo agora, o que que eu vou fazer? Em cada espacinho desse correntinha aqui, ó, pegando dessa forma aqui no meinho, levantando, dando altura, laçando a agulha e puxando, meu ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo até dar aqui o próximo aumento, que vai ser aonde, ó. Você vai fazer um aumento aqui, um aumento no meio e um aumento aqui. Depois de virar e fazer todos esses aumentos aqui, você vai seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui e fazer o último aumento dessa parte. E aí, acabou, tá pronta a nossa base. Cheguei já do outro lado, como eu havia falado, olha. Vou fazer aqui os meus aumentos, que são dois pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base, ó. Até terminar a minha viradinha. Tô fazendo com o meu ponto bem assim, maleável, bem folgadinho. Pronto, fiz aqui a minha virada. Aí, agora, eu sigo fazendo pontos baixos até chegar aqui. Cheguei aqui no meu último pontinho, que eu preciso aumentar. Então, eu vou lá, faço dois pontos baixos no mesmo ponto pra fazer o aumento. Estico aqui a minha laçada, ó, pra poder fazer a emenda aqui. Venho na minha última correntinha aqui. Vou pegar a minha laçada, colocar na agulha, girar a agulha e puxar pra lá. Assim, dessa forma. Só que agora, nós não vamos pegar as duas correntinhas, as duas alcinhas dessa correntinha. Nós vamos pegar só uma pra fazer esse detalhe aqui, olha. Tá vendo aqui, ó, esse detalhe assim, pegando só uma. Então, o que nós vamos fazer? Coloquei aqui a laçada lá pra trás. Eu vou abrir a minha laçada aqui e procurar o meio, tá vendo? Ó, o meio dela aqui. Aí, eu venho com a minha agulha aqui, ó, dessa forma. E aí, sim, eu coloco aqui ela na agulha. E eu deixei essa laçadinha aqui, essa alcinha pra trás, pra ficar embaixo. Então, agora eu venho, busco meu fio e faço uma correntinha, ó, esticando ela pra dar altura. E conto já com o meu primeiro ponto baixo. Aí, as próximas, eu vou pegar essa alcinha aqui, tá vendo? Essa. E vou pegar essa bolotinha aqui, que é pra dar firmeza na minha, no meu ponto, pra ele ficar em pézinho. Estico, laço e puxo. Pego uma alcinha, ó, essa primeira alcinha, essa segunda alcinha do ponto aqui, venho, estico e puxo aqui. E aí, ó, vai ficando com esse detalhe aqui, de uma alcinha só. E aí, eu já vou, ó, pegando aqui, toma cuidado pra não pegar essa parte aqui, é somente essa e, ó, essa daqui, ó. Tá vendo? Aqui deu pra ver bem. Essa daqui, daí eu laço, estico a laçada, laço de novo e puxo. Vou rodear toda a minha peça, né, fazer toda ela assim. Depois eu volto pra gente fazer o fechamento e continuar, que é bem facinho. Olha só, prontinho, dei toda a volta, ficou exatamente assim, ó. Aí, a gente agita aqui, ó, pra ela pegar o formatinho, assim. E aqui, a gente vai fazer o fechamento, tá vendo? A mesma forma que a gente vem fazendo. Pegamos aqui, ó, nessa primeira alcinha que a gente começou, eu venho, ó, coloco a minha laçada na agulha, giro a agulha assim pra ficar mais fácil de puxar lá pra trás, ó. E aqui, eu volto a pegar aqui embaixo dessas duas laçadas aqui, porque agora a gente não vai mais deixar esse detalhe. Aí, o detalhe, ela tá só no início. Então, agora eu venho aqui por baixo, pego a minha laçada, tá vendo que ela tá bem folgada? Então, eu venho aqui, puxo o fio que vem do rolo e vou ajustando pra ela ficar mais apertadinha e não ficar o trabalho torto. Aí, eu venho aqui, puxo ela aqui novamente, ó. Aqui pra frente e faço uma correntinha que eu já conto como o meu primeiro ponto baixo dessa segunda carreira. Agora, sem aumentar, sem diminuir, sem fazer absolutamente nada. Só ponto sobre ponto, ó. Tá vendo? Em cada buraquinho desse aqui, 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 a gente vai fazer um ponto baixo. Somente isso. Aí, você vai fazer isso até dar a altura que você quer que a bolsa fique. A altura que essas daqui ficaram, tem aqui na descrição já, tá? Ó, aqui ficou com 10 centímetros de altura. É o que eu quis que ficasse assim. Se você quiser maior, você pode continuar fazendo esse mesmo processo. Crescendo a peça, carreira por carreira, né? Nessas mini bags eu fiz seis carreiras. Nessa daqui, provavelmente, também vai fazer seis carreiras, porque eu quero que fique mais ou menos ali nessa altura, tá bom? Prontinho, terminei aqui. Fiz também seis carreiras. Olha só. E ela ficou dessa forma. Aqui, ela tá com nove centímetros, mas quando a gente fizer a tampinha, ela vai completar os dez ou passar até... É exatamente assim mesmo, desse tamanho. Então, agora, nós vamos fazer aqui o fechamento normal. Olha, venho aqui, né? Com a minha laçadinha aqui. Vou colocar a laçada na agulha, levar lá pra trás. Venho aqui, olha. Ajusto aqui a minha laçada, pra não ficar muito folgada. E aí, olha. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. O que que a gente vai fazer? Vou trazer aqui pra frente, só que eu não vou mais fazer aquela correntinha inicial pra cima. Eu vou vir aqui do lado e vou trazer aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo, que é aquele que a gente passa e puxa direto. Tá vendo aqui, ó? Pontinho pra cá. E vou fazer mais uma aqui pra trazer mais ainda pra cá. Eu faço duas vezes isso. Por que eu faço isso? Pra gente ter aquele espaço de... Quando a gente fizer a tampinha assim, ó, a gente ter essa sobra aqui dos lados, tá vendo? Então, feito isso, agora sim, eu venho aqui, simplesmente dou um pouquinho de altura e faço uma correntinha. E daí, em cada espacinho desse, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Tá vendo? Em cada espacinho, um ponto baixo. Percebe que a minha mão tá bem maleável, não tô apertando o ponto, tô deixando ele correr livremente, assim. Claro que não vai fazer aí, né? É muito folgado. Tem que ter um equilíbrio aí. E vou seguindo fazendo aqui, ó. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou fazer mais um pra fazer dez. Chegando nessa parte, eu faço... Estico aqui um pouquinho minha laçada, faço uma correntinha e giro o meu trabalho. Daí, eu não coloco nesse pontinho aqui, coloco já no próximo, ó. Tá vendo? No próximo espacinho aqui. Ó, em cada um desse aqui, eu vou colocar um ponto baixo, tá? Cheguei aqui, eu também tenho que colocar um pontinho aqui, porque é aquele que a gente começa, ele fica meio assim, meio tortinho. Então, eu venho bem no meio aqui, ó, e faço um ponto baixo também. E agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma correntinha, girar o trabalho e vai preenchendo aqui, até dar a altura que a gente quer que a tampinha fique. Nesse ponto eu não coloco, já coloco nesse e vou seguindo. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Ó, dessa forma aqui. Prontinho, terminei aqui, eu fiz sete carreiras de ida e volta em ponto baixo, conforme vocês viram aí. E, ó, eu vou deixar ela nessa altura, né, assim, como ela vai ficar um pouco maior que a outra, então, eu tenho que dar o desconto também, né, porque aqui a gente tá vendo ela vazia. Então, aqui, ó, ela vazia, a tampinha pode chegar até aqui embaixo, só que a gente tem que ver também que a bolsa não vai tá vazia, vai ter objetos aqui dentro, né, por exemplo, posso colocar aqui, só pra simular as coisas que eu tenho. Ó, coloca aqui, digamos que, né, são o que você vai carregar. Então, olha, ela não vai chegar até aqui embaixo conforme tá a outra. Então, ó, você tem que dar um desconto mais ou menos conseguindo ver ela cheia, né, porque daí você tem uma noção aonde você pode colocar os colchetes, ou mesmo até o ímã de pressão, que eu acho até melhor, viu, se você tiver o ímã de pressão, como eu não tinha aqui agora, então, eu coloquei esses colchetes que eu tinha. Então, você pode deixar mais ou menos até aqui, ou mais pra cima, assim, ó, tá vendo? Aí, você vê onde quer que a altura fique. Se você quiser que ela venha até aqui embaixo, cresce mais, faz mais carreiras de pontos baixos, tá? Aqui, praticamente, a nossa bolsa tá pronta, eu venho aqui, ó, terminei, já corto o meu fio aqui e vou fazer o acabamento, né? Vou fazer o arremate, na verdade. Então, ó, ele tá aqui, né? Então, eu passo por dentro, assim, ó, do meio a pontinha, e vou, ó, seguro aqui, eu faço isso pra ficar o acabamento mais bonitinho, não ficar aquela bolota, sabe? Aí, eu vou puxando aqui, ó, puxo, e aí, essa alcinha, ela vai, ó, diminuindo, aí eu puxo aqui. Daí, eu puxo, continuo puxando aqui, ó, ela entrou aqui, aí eu puxo completamente, ó, deixando assim mais maleável. É importante que nessa última carreira você não aperte o ponto mesmo, principalmente aqui nos cantos, porque a gente vai precisar colocar as cantoneiras, né? Então, pra ficar mais fácil da gente colocar, não deixar essa ponta muito gordinha, é melhor você fazer isso e, de preferência, usar um fio de malha fino, tá? Use o fio de malha mais fino, esse aqui ainda tá até grosso pra esse tipo de acabamento aqui com a cantoneira. Mas, eu vou tentar colocar aqui com vocês e vai dar super certo, né, que a gente dá uns, um jeitinho aí de caber. Praticamente, gente, já tá pronta. É muito fácil, muito simples, né, aqui, ó, você não demora, eu fiz, eu acho que em menos de 40 minutos, eu já fiz a bolsinha rapidinho. É super vendável, olha, tá uma moda agora dessas mini bolsas, né, então, você pode já aproveitar. Vamos lá fazer o acabamento e arrematar aqui já. Vamos lá, a parte de colocar as cantoneiras, tá? Ó, é bem importante essa parte, presta atenção direitinho, porque as cantoneiras, elas, né, são um material assim, ó, que vem justamente no formato do cantinho pra você colocar. Só que o nosso fio de malha, ele é mais grosso do que esse espaço que vem, né, ó, vem um espacinho bem pequeno. Então, o que que eu faço? Eu pego, ó, o meu alicate aqui e vou fazendo assim, ó, vou abrindo ele, meio que deformando, depois a gente arruma ele e coloca ele no lugar. Então, eu vou abrir, vou abrir o máximo que eu puder, né, claro, se você quiser colocar aqui um paninho por cima, bem de levinho, né, pra não arranhar nem nada, mas eu tô usando esse alicate aqui. Como esse material, ele não tá arranhando, eu acho que isso aqui deve ser latão, alguma coisa assim, não sei. Faz anos que eu tenho esse material e nunca ficou preto, deve ser do bom, né? Não sei se latão fica preto, será que fica preto o latão? Não sei. Aí, ó, você vai simplesmente abrindo assim, pra deixar as abas dele o mais abertas possível, pra poder a gente encaixar o nosso fio de malha aqui dentro e meio que fazer um sanduíche. E aí, eu vou passar um pouco de cola, tô usando aqui a cola pegamil, mas pode ser cola para artesanato, uma cola de bijuteria também, pra você só encaixar aqui, e aí o material, o fio de malha já ficar na posição aqui sem soltar, porque isso facilita, vocês vão entender já já. Tá, agora vamos passar um pouquinho da cola. Aqui, opa, que daí já facilita pra o fio de malha segurar. Então, eu venho aqui já, ó, meio que eu já modelo pra ele ficar bicudinho, que eu quero a ponta aqui. Pego assim, ó, da forma que é, porque essa parte aqui que a gente amassa fica pra trás. Daí, eu já venho, encosto bem aqui, viro a peça e já vou modelando pra ela encaixar aqui e já segurar. Tá vendo? Já vou modelando, porque depois eu só aperto com o alicate pra segurar. Essa parte aqui da cantoneira é bem importante você se certificar, que vai ficar bem presinha pra depois, né, você não fizer a peça pra vender ou mesmo pra usar, não soltar. Tá bom? Porque é mais de aperto, né? Essas cantoneiras são de aperto. Segura alguns minutinhos, e aí depois que eu ver que secou, eu só venho com o alicate e pressiono pra apertar. Ó, daí eu já venho com o alicate e aperto pra baixo, assim, ó, pra ele fechar e ficar com o fio de malha embutido, ó. E a cola super ajuda. Eu tinha feito sem a cola e eu percebi que foi ruim, não foi legal, então eu falei, vou colocar a cola pra facilitar. Então, ó. Aí ele pega todas as partes iguais, olha, show de bola. Nossa, ficou bem mais fácil, viu? O outro eu tive uma trabalheira pra colocar, e eu acho que depois eu vou tirar e vou fazer isso, que eu não fiz os outros com a cola. Com a cola ficou muito melhor, ó, aqui do ladinho. Depois se eu quiser até reforçar, passar mais um pinguinho de cola aqui pra ficar retinho aqui, eu posso também. E aí, ó, terminamos a parte da cantoneira, vou esperar secar mais um pouco, depois eu faço o teste puxando pra ver se sai. Prontinho, olha só. Agora, só falta você colocar aqui, costurar, né, esses colchetes, ou você pode também colocar o ímã de pressão. E aí, ó, você costura na peça, basicamente costurar mesmo, como se fosse a pregar um botão. E fica pronto aí a sua bolsa, olha só, eu coloquei essa opção de tiracolo, você pode usar ela assim, tá vendo? Que charme que fica. Olha o tamanho, gente. É uma mini bolsa, mini carteira, fica muito bonitinha. E aí, você pode usar também nessa versão aqui, olha. Olha que fofa é essa, gente, com esse detalhe da etiqueta, né? Dá um charme todo especial na peça. Olha só, eu fiz essas duas aqui com esse mesmo modelinho. E você também pode usar uma alça de mão, olha só. E aí, é só você colocar na parte aqui do próprio fio aqui, enganchando aqui no fio de malha. E aí, você tem essa opção, assim, claro que você não vai deixar essa parte, né? Você vai tirar, ou você colocou um ou outro. E daí, ó, você tem uma bolsa de mão, né? Assim, que você pode levar pra qualquer lugar, bem facinho, ó, bem estiloso. E pode usar dessa maneira. E aí, vocês gostaram? Me conta aí, qual que você gostou mais desse, desse modelo aqui de alça de mão, ou com esse modelo a tiracolo? Se fosse pra você usar, qual que você usaria? Eu ficaria com esse daqui, né, tiracolo, e esse do dedo da parte aqui, que eu gostei bastante. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem tiver gostando, já deixa o like aí. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, pra que mais pessoas consigam fazer também. Esse modelinho aí, super fácil. E é isso, pessoal. Um super beijo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!